Nesta segunda-feira, dia 31, por volta das 18 horas e 40 minutos, a polícia rodoviária foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito próximo ao quilômetro 51 da rodovia MG410, no município de Presidente Olegário. De acordo com o relato do motorista do caminhão, de 42 anos, ele seguia no sentido João Pinheiro a Presidente Olegário quando sentiu um impacto na traseira do seu veículo. Ao descer para verificar, ele constatou que uma caminhonete Fiat Toro Branca havia colidido com o caminhão. Ele não sofreu ferimentos. O motorista da caminhonete, de 29 anos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. Segundo ele, o caminhão estava com a sinalização apagada e trafegava com baixa velocidade na frente da caminhonete. Ele não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira do caminhão. A polícia rodoviária realizou a fiscalização dos veículos e dos condutores, que estavam em situação regular. Eles também fizeram o teste de alcoolemia, que não acusou ingestão de álcool por nenhuma das partes. Eles foram orientados e liberados no local. A polícia rodoviária realizou a fiscalização dos veículos e dos condutores do caminhão. A polícia rodoviária realizou a fiscalização dos veículos e dos condutores do caminhão. A polícia rodoviária realizou a fiscalização dos veículos e dos condutores do caminhão.